O pastor vai a ser, ele está aqui, ele está aqui, a glória invadiu a igreja, o pastor não conseguiu ele pegar, porque a glória foi tanta, de repente deu nove horas, nove e dez, e o povo estava na igreja, o pastor correu na frente da igreja, para se desfrutar com o grande empresário, e agora na hora da saída, quando ele viu o grande empresário, ele olhou para o dirigente e disse, olha, o senhor nem pegou hoje, eu vim para ouvir a palavra de Deus, eu não ouvi tantas verdades, como aquela que a irmã disse para mim, olha eu vou ajoelhar aqui, eu vou aceitar Jesus, mas eu vou lá dizendo, eu quero ser crente, Deus não está limitado ao tempo, Deus não está limitado ao espaço, Deus não está limitado às regras, quando ele quer abençoar, não depende de tempo, não importa qual é o espaço, não importa, não importa, ele tem, ele pode, ele faz, e se nesta noite você está convido nesta palavra, adora ele, adora ele, ele permita fazer aqui nesta noite, adora ele, se nega ele, se nega ele, o que Jesus Cristo é, o mesmo ontem, o mesmo hoje, e é o mesmo eternamente, se coloque de pé em nome de Jesus, adorando a ele.